Seja bem-vindo a essa videoaula. E nesse vídeo eu vou abordar um pouquinho mais sobre os sistemas baseados em conhecimento. Então a ideia é uma abordagem teórica. Então primeiramente, a ideia desse curso foi dividida inicialmente em mostrar toda a parte prática, parte de funcionamento. E agora nós vamos analisar um pouquinho mais sobre a parte teórica dos sistemas baseados em conhecimento. Então uma introdução, essa primeira afirmação aqui, ela diz aqui sobre utilizar o conhecimento representado explicitamente para resolver problemas. Então essa primeira afirmação, ela indica justamente aquilo que nós fizemos lá no início do nosso curso. Com aquele exemplo de escolher o meio de transporte, você vai utilizar um conhecimento. Representar esse conhecimento e resolver um problema. Nesse caso, o nosso problema era escolher qual tipo de transporte a ser escolhido. Ou então aquele outro exemplo, resolver o problema de se você vai para a praia ou não vai para a praia de acordo com os fatores externos. Já essa segunda frase aqui, ela diz aqui que os sistemas baseados em conhecimento, eles são usados quando existe uma grande quantidade de conhecimento. Ou seja, você precisa ter muito conhecimento e você não consegue gerenciar. Vamos supor que tem uma empresa que tem muito conhecimento armazenado nessa empresa e não tem uma maneira eficiente de você representar e armazenar esse conhecimento. Então é necessário um sistema que faça o armazenamento desse conhecimento que a empresa tem. Essa terceira frase aqui, ela indica que as máquinas precisam saber, nota que essa palavra tem aqui, as máquinas precisam saber o que os homens sabem. Então é dessa forma que funciona um sistema baseado em conhecimento. Existe o conhecimento de um especialista ou das pessoas da empresa e esse conhecimento ele precisa ser passado para o computador para que as máquinas também aprendam e consigam entender o que é esse conhecimento. E com isso nós chegamos aqui na quarta frase, que seria esse resultado, então nota aí aqui, obter conclusões a partir do conhecimento, que é exatamente o que nós fizemos lá nos nossos exemplos com o Expert Cinta. Então nós colocamos o conhecimento dentro de uma base de conhecimento e com base nisso nós conseguimos obter conclusões. Então existe aquele mecanismo de inferência que vai fazer, vai tomar as conclusões sobre a tomada de decisão, o que você vai e não vai fazer. Aqui nós temos algumas definições aqui de sistemas que eles são considerados SBCs. Então a primeira coisa para um sistema ser considerado um sistema baseado em conhecimento é questionar o usuário. Isso nós fizemos, então lá no Expert Cinta ele já tem aquela parte automática que quando ele não acha uma conclusão para uma regra, ele automaticamente abre uma janela e faz a pergunta para o usuário. Outro item é desenvolver uma linha de raciocínio. Então aqueles nossos exemplos que nós fizemos, eles estavam desenvolvendo uma linha de raciocínio. Vocês se lembram lá em uma das aulas nós fizemos o debug, executamos passo a passo. Então ele está seguindo passo a passo cada etapa para que ele consiga desenvolver uma linha de raciocínio para ele dizer como que ele vai tomar uma determinada conclusão. Isso aqui leva também ao terceiro item que é explicar o raciocínio. Então como que um SBC vai explicar o raciocínio através de mostrar como que ele conseguiu chegar no resultado daquelas regras. Então isso é você explicar o raciocínio. Então quando nós fizemos aqueles exemplos lá do transporte, aquele exemplo do transporte a carro, transporte a pé, então o que acontece? O sistema ele automaticamente consegue explicar em qual regra que ele entrou, qual regra que ele aceitou, qual regra que ele rejeitou. Então isso aqui que é explicar o raciocínio. Outro item aqui que é conviver com os erros, está aqui entre aspas. Então assim como um humano ele pode errar, um sistema especialista ele também pode cometer algum erro. Então ele precisa conviver entre aspas com esses erros. Alguns dos problemas lá que nós vimos no exemplo prático foi quando ele dava nenhum valor encontrado. Então isso aqui é uma coisa que o sistema ele tem que conseguir tratar esse tipo de coisa aqui. O próximo item, um sistema baseado em conhecimento deve apresentar soluções equivalentes aos humanos. Então a ideia de um sistema baseado em conhecimento é justamente esse. Você tem o conhecimento, você joga esse conhecimento numa base de conhecimento e faz ele rodar. Então o objetivo é que quando o usuário responda, o resultado final seja algo parecido com o que um especialista humano vai falar. Por exemplo, um diagnóstico de algum tipo de doença. Então o resultado do sistema especialista tem que ser equivalente ao resultado que o médico daria também. Bem, próximo item nós temos aqui um comparativo, isso aqui é bem importante, entre sistemas convencionais e os sistemas baseados em conhecimento. Então o primeiro item é esse aqui, um sistema convencional ele usa aqui estrutura de dados. Então aqui para quem é da área e fez algum curso de graduação na área de computação já deve ter disciplina de estrutura de dados. Então é a maneira que os dados são armazenados, talvez em bases de dados. Agora aqui num sistema baseado em conhecimento tem esse conceito de representação. Então você representa o conhecimento através daquelas regras, lá no Expert Cinta, por exemplo. Outro item, você tem dados e relações entre dados em um sistema convencional. Porém, em um sistema especialista você tem conceitos e essas relações entre os conceitos e principalmente aqui as regras. Então num sistema convencional, num sistema comercial, transacional, existem as tabelas, os relacionamentos entre as tabelas, as chaves primárias, as chaves estrangeiras. Então em um SBC é um pouquinho diferente que eu tenho esses conceitos, relações entre conceitos e principalmente as regras que nós fizemos lá no Expert Cinta. Outro item aqui, você tem algoritmos determinísticos e busca heurística. Então aqui, isso aqui na verdade já são dois conteúdos distintos. Então essa parte de algoritmo determinístico, usualmente é estudado lá nas disciplinas de teoria da computação. Que eu vou explicar aqui bem resumidamente. Então o algoritmo determinístico, bem a grosso modo, ele já sabe para onde ele vai. Então ele já tem um caminho específico. Agora a busca heurística, ele vai decidindo por onde ele vai, de acordo com o que ele está enxergando no momento. Então por exemplo, quando vai fazer um cálculo de uma folha de pagamento em um software transacional, ele já tem um algoritmo, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer. Agora num sistema especialista, sistema baseado em conhecimento, utiliza uma estratégia de busca, que é a parte ali do mecanismo de inferência, que esse mecanismo de busca, ele vai tomando as decisões de acordo com o que o usuário for respondendo. Então ele não tem uma linha reta. Então um software tradicional, ele geralmente segue uma linha reta de raciocínio, para fazer algum cálculo. Agora um sistema baseado em conhecimento, um sistema especialista, não. Ele utiliza uma busca heurística, e essa busca ele vai de acordo com o que o usuário for respondendo, ele pode chegar em um caminho diferente. O próximo item é em um sistema convencional. O conhecimento está embutido lá no código fonte. Então o exemplo que eu citei para fazer o cálculo de uma folha de pagamento, o conhecimento já está lá, já está lá no código. Aqui no SDC, o conhecimento é representado, ou seja, é representado pelas regras no nosso exemplo, e é separado do programa que o manipula. Então, por exemplo, o ExpertSinta, a interface dele não tem nada a ver com a nossa base de conhecimento. Então o motor de inferência, ele só vai trabalhar em cima daquele conhecimento que já existe. Então essa aqui é outra diferença. A próxima explicação do raciocínio difícil em um sistema convencional, então geralmente você não tem uma explicação de como ele toma uma decisão. E agora aqui, num sistema baseado em conhecimento, eles podem descrever o seu raciocínio. Isso aqui que eu citei no slide anterior, que o sistema especialista, ele consegue descrever como que ele chegou a uma conclusão. Então essa aqui é uma diferença importante também entre os dois. Basicamente, então, são essas diferenças, então, entre um sistema convencional e um sistema baseado em conhecimento. Agora, uma coisa que eu vou comentar agora vai ser a seguinte, eu estou falando bastante desde o início em sistema baseado em conhecimento, porém, lá nas aulas anteriores, nas aulas práticas, eu sempre falei em sistema especialista. Então existem essas duas categorizações, que é sistema baseado em conhecimento e sistema especialista. Então, a ideia é de um sistema baseado em conhecimento. Note que ele tem aqui, resolve problemas utilizando conhecimento específico do domínio. Tem uma definição aqui, de sistema especialista. Eles são SBC. Então, um sistema especialista, ele na verdade, ele é um tipo de sistema baseado em conhecimento. Porém, eles resolvem os problemas que são resolvidos por especialistas humanos. Então, não necessariamente um SBC, ele é um sistema especialista. E um sistema especialista, ele sempre vai ser um SBC. Essa aqui não é uma distinção muito clara. Então, se você for trabalhar, estudar um livro, ler artigos nessa área, muitos autores consideram sistema baseado em conhecimento e sistema especialista a mesma coisa. Então, é mais uma diferença bem sutil que existe, mas é importante ter uma visão, uma visão melhor aqui, que existe uma pequena diferença entre os dois. Então, o sistema especialista, ele tem aqui, ó, um alto grau de especialização. Então, isso aqui é interessante saber que o sistema especialista, ele é muito específico. Então, é como se eu estivesse lá simulando o especialista humano. Já o SBC, ele também tem aqui, né, tem um conhecimento específico, mas ele não é tão especialista assim. Então, é bem difícil, às vezes, você conseguir entender a diferença entre os dois. Então, como eu citei, vários autores utilizam eles como o mesmo conceito. Então, mais ou menos, eu tenho aqui essa parte aqui, que eu tenho um SI, um SBC e um SE. Então, é mais ou menos como se eu fosse o seguinte, ó. Eu tenho aqui dentro o SI, o SI é um sistema inteligente. Dentro de sistemas inteligentes, aqui na outra esfera, eu tenho sistemas baseados em conhecimento. E aqui dentro, eu tenho os sistemas especialistas. Ou seja, o sistema especialista está dentro de um SBC e um SBC é um sistema inteligente. Então, eu tenho essa divisão. Isso aqui é mais só para clarificar, para você entender melhor, se você vê um termo, um sistema baseado em conhecimento ou um sistema especialista. Próximo tópico é quando construir SBCs. O primeiro, que é indicado aqui, tem que ser uma área que tenha uma boa remuneração. Isso por quê? Porque, como você notou, é complexo o trabalho de você construir um sistema especialista, um sistema baseado em conhecimento. Como nós vimos naquele exemplo do transporte, por mais que eram regras simples, tinha muita coisa não prevista que tinha que ser feito. Então, precisa ter uma área que é bem remunerativa, para valer a pena você construir um sistema especialista. Isso eu falo, é um sistema especialista muito complexo. O próximo item é a falta de especialista. Então, se você precisa de um especialista na empresa em um determinado assunto, e você não tem esse especialista, às vezes vale a pena você construir um sistema desse para fazer uma simulação. Próximo item tem que ser um domínio limitado. Você não vai conseguir fazer um sistema especialista com um assunto genérico. Então, para construir sistemas desse tipo, precisa ser um assunto bem delimitado. Então, como nós vimos lá no exemplo prático, mesmo para fazer um exemplo simples, tem muita variável que precisa ser levada em consideração. Outro motivo para construir um SBC é que especialistas são necessários em vários locais. Então, vamos supor que tem uma empresa com várias filiais e precisa ter um especialista em cada uma das filiais. Então, pode ser caro você manter os especialistas nessas empresas. Então, pode valer a pena você construir um sistema especialista para apoiar a tomada de decisão. E o último item seria a retenção de conhecimentos. Aqui é interessante esse item, que ele diz respeito a quando uma empresa tem algum especialista que tem informação muito importante sobre a área de negócio, pode ser que vale a pena você pegar todo esse conhecimento e construir um sistema que vai armazenar o conhecimento desse especialista. Eu já vi caso, não lembro qual empresa que era, que ela tinha dois especialistas na empresa, que eram pessoas que sabiam praticamente todo o processo, e eles tinham que ir os dois em uma reunião, e era em outro país. Aí, o que a empresa fez? A empresa pegou e, ao invés de mandar os dois especialistas em um voo só, uma pessoa foi em um dia e a outra pessoa foi em outro dia, com outros aviões, porque eles tinham receio que, vamos supor que desse um acidente, o avião caísse, os dois especialistas iam morrer e a empresa ia ficar sem o conhecimento. Então, eles mandaram um especialista de cada vez, nos seus respectivos voos, assim, iria garantir que se um morresse, se desse, se morresse, teria o outro para suprir. Aí, se os dois aviões caíssem, aí ia ser um tasar da empresa, né? Então, isso aqui acontece, geralmente acontece, quando vai mandar os executivos, não vão mandar junto, vão mandar em voos separados. Então, isso aqui é um bom indicativo para você construir um sistema baseado em conhecimento, para você armazenar o conhecimento desses especialistas. Próximo tópico, tem alguns tipos de sistemas baseados em conhecimento, algumas categorias para você interpretar. Então, você tem, por exemplo, uma imagem e você quer interpretar o que tem nessa imagem. Para classificação, então, você quer classificar se um cliente é bom pagador ou mal pagador. Então, esse aqui é um exemplo que pode ser usado. Monitoramento, você quer fazer monitoramento de tarefas para ver se uma tarefa está sendo executada corretamente. Outro item, planejamento, para você fazer um planejamento de um circuito, por exemplo. Então, você pode usar um USB-C para essa tarefa. Além disso, para projeto, então, planejamento de projeto também é bem parecido. Então, essas aqui são algumas categorias de tipos de sistemas baseados em conhecimento que podem ser utilizados. A estrutura geral do sistema é mais ou menos dessa maneira aqui. Então, isso aqui, todos os componentes nós vimos lá no exemplo do SIM. Então, o principal deles é esse aqui, a base de conhecimento. Então, você tem essas flechinhas aqui, anota que eu tenho essas flechinhas de volta. Para construir a base de conhecimento, você precisa estar em contato com o especialista. No nosso caso, nós já tínhamos aquele exemplo do transporte. Então, nós mesmos éramos os especialistas. Tendo a base de conhecimento, eu preciso ter aqui um mecanismo de inferência. Veja que eu tenho as setinhas aqui. Esse mecanismo de inferência é o principal componente do sistema especialista. É ele que vai fazer o encadeamento das regras. Então, aquela questão lá de buscar uma regra que tenha como conclusão uma variável. Quem faz isso é o mecanismo de inferência. Eu até mostrei lá na aula passada sobre o código-fonte do AdSperteSinta. Ele tem lá uma classe específica, métodos específicos só para o motor de inferência. Que é aquela questão lá, que eu vou para uma regra, aí procuro a resposta, vai para outra, procura a resposta, abre uma janela para o usuário. Então, o mecanismo de inferência é isso que ele faz aqui. Então, é para ver se é o principal componente. E aqui ele faz a interação com a base. Então, o mecanismo de inferência, ele vai lá, consulta os dados da base. Com base nessa consulta, ele vai tomar alguma decisão para qual regra que ele vai seguir. Tem aqui a interface de usuário. Então, a interface de usuário lá no ExpertSinta era aquelas janelinhas, com as perguntas. E aqui ele tem a interface, aqui, ó, do mecanismo de inferência para a interface, da interface para o mecanismo de inferência. Então, quando o mecanismo de inferência, ele consulta uma base, consulta a base de conhecimento, uma regra, e daí ele não acha a variável, ele abre uma interface. E o usuário responde. Quando o usuário responde, volta para o mecanismo de inferência, ele vai seguindo nesse processo. Outro componente aqui é o usuário. Então, o usuário é, logicamente, quem está utilizando o sistema e interagindo com esse sistema. Existem também dois outros componentes que podem ser utilizados aqui. e um deles seria o módulo de explicações. Então, o que que seria esse módulo de explicações? É um mecanismo que vai explicar como que ele chegou à conclusão para quando der um resultado. Então, não sei se você consegue lembrar quando nós estávamos fazendo a parte passo a passo lá no cinta. Então, quando nós chegávamos na resposta, nós abrimos aquela árvore de pesquisa e naquela árvore de pesquisa nós conseguimos visualizar toda a estrutura de como que ele tomou aquela decisão. Qual regra que ele entrou? Qual regra que ele aceitou? O que que ele rejeitou? Quais eram os valores das variáveis? Então, esse aqui é o módulo de explicações. Então, como comentado antes, aqui é importante um sistema especialista, um sistema baseado em conhecimento, ele dá as explicações sobre os resultados. E outro componente que posso ter aqui também que seria a memória de trabalho. Então, a memória de trabalho são as variáveis que ele vai guardar. Quando você responde uma pergunta lá no cinta, ele já gravou o valor dessa variável. Então, essa variável não vai poder ficar perdida. Ou o cinta não vai pedir para você responder uma pergunta que você já respondeu antes. Então, é para isso que serve a memória de trabalho. Então, quando ele já tem uma resposta, por exemplo, assistiu a previsão do tempo, se o usuário já respondeu sim ou não, ele já armazena essa variável e nessa memória de trabalho. Então, eu não vou pedir para o usuário responder novamente. Então, essa aqui seria a estrutura básica. Especialista, base de conhecimento, mecanismo de inferência, interface do usuário, o próprio usuário, memória de trabalho, modo de explicações. Então, todo esse aqui que é um componente geral de um sistema especialista ou baseado em conhecimento. O próximo tópico aqui que nós temos é a representação do conhecimento. Então, quando você entra em contato com um especialista, o especialista tem um conhecimento e você precisa representar esse conhecimento no computador de alguma certa maneira. Então, esse conhecimento precisa ser compreensível ao ser humano e eu vou ter que... não vou utilizar detalhes muito técnicos de como funciona o SBC, quando eu vou trabalhar com um especialista. E aqui tem essa afirmação, aqui até ela está enigrida. Um dos problemas cruciais da IA nessa área é como que você vai representar o conhecimento de um humano dentro de um sistema especialista. Então, existem algumas técnicas para isso que uma delas é a representação lógica. Então, você utiliza a lógica para você fazer a representação desse conhecimento. E uma maneira de você trabalhar aqui com a questão lógica é utilizar o Prolog. não sei se você já ouviu falar nessa linguagem de programação. Foi uma linguagem bastante usada para fazer esse sistema especialista. Então, aqui eu tenho a representação de quem gerou quem. Por exemplo, Maria é progenitor ou gerou o José. E daí aqui eu tenho regras para filho, regras para mãe. Então, com base nisso, o sistema vai conseguir identificar quem que é quem nessa base de dados. Então, essa aqui é a maneira de você utilizar lógica. Outra maneira para representar o conhecimento é por meio das regras de produção. Então, aqui nós chamamos de regras de produção aqueles lá os if, deno e c, então que nós fizemos na parte prática. Então, isso aqui é chamado de regras de produção. Outro item aqui são as redes semânticas. Você já ouviu falar que em redes semânticas é outra maneira que você pode usar para fazer representação de conhecimento. Aqui eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona essa questão de representação do conhecimento por meio de redes semânticas. Então, note que aqui eu tenho algumas uma frase, na verdade, Gislaine escreve um artigo. Então, tem algumas formas de representação. Então, a primeira representação na forma do predicado binário. Então, eu coloco aqui esse Gislaine 2 seria como se fosse um objeto. Gislaine 2 e artigo 22. Então, tem escrita, Gislaine e artigo. Tem representação na forma de produto de predicado. Isso aqui é mais ideia lógica. Então, o escritor faz uma escrita que é a Gislaine 2. Esse símbolo aqui significa o E da lógica matemática e o objeto da escrita é o artigo 22. E aqui eu tenho a representação na forma de grafo. Aqui é Gislaine Gislaine 2 que faz uma escrita do artigo 22. Então, mais ou menos essa ideia aqui, uma rede semântica e a junção de todos esses esses itens aqui. Então, aqui eu tenho um exemplo completo de uma rede semântica com base naquelas frases. Então, é como se fosse bem parecido com um modelo de classe de orientação ao objeto. Então, é essa aqui que é a ideia de representação do conhecimento utilizando rede semântica. Isso aqui não é lá muito utilizado hoje em dia mais para você ter uma ideia desses aspectos históricos também. Outro item também que também é mais por aspecto histórico é chamado aqui de frames para você representar o conhecimento que é bem parecido com registros em bases de dados. Aqui não vou mostrar nenhum exemplo prático desse aqui. Tem a orientação objeto. Então, na verdade a orientação objeto é como se fosse como se fosse a união desses dois redes semânticas como mostrei ali as redes semânticas bem parecidos com o modelo de classe um diagrama de classe e os frames ele é bem parecido com um banco de dados como se fosse um modelo de entidade relacionamento. Então, a orientação é um objeto que usa esses elementos aqui. E outra forma de representação é orientação de objetos com regras. Aí existe aqui uma linguagem chamada clips e daí ela virou o Jazz. Então, o Jazz eu mostrei no vídeo passado que é um framework para você trabalhar com um sistema especialista em Java. E para você ver um pouquinho mais sobre o Jazz tem que ser o site do jazzrules.com Então, acessei aqui o manual então ele mostra aqui um pouquinho um pouquinho aqui da define uma pessoa o primeiro nome o segundo nome essa sintaxe é bem parecida com a sintaxe da linguagem Lisp. Então, veja que aqui você coloca aqui define uma regra define as regras e ele vai dar as respostas aqui. Aqui são exemplos bem básicos você pode usar esse Jazz aqui para você fazer construção de sistemas especialistas então isso aqui que seria aquela ideia da união orientação objeto com a utilização das regras. Agora a última etapa para o desenvolvimento de um SBC então ele é considerado aqui um processo interativo um processo bem repetitivo porque pode aparecer novos conhecimentos então ele acaba se encaixando bem parecido com aqueles processos da engenharia de software então é algo bem parecido nesse sentido eu não posso por exemplo usar um modelo em cascata para quem lembra de engenharia de software um modelo em cascata para desenvolvimento um SBC por causa dessa natureza interativa de sempre aparecer novos conhecimentos o próximo item aqui é o planejamento então depois que aqui é só para indicar que é um processo interativo você vai fazer o planejamento do SBC o próximo passo é você fazer aquisição do conhecimento então como eu comentei essa aqui um SBC talvez seja a parte mais difícil é você fazer aquisição do conhecimento como você vai pegar o conhecimento do especialista e você jogar para o computador essa aqui seria a próxima etapa eu tenho a etapa de implementação e a etapa aqui de validação e refinamento do sistema então eu estou mostrando aqui só para você ter uma ideia de que as etapas aqui do desenvolvimento do SBC elas seguem praticamente aquelas mesmas etapas de engenharia de software então como um SBC nada mais é do que um software então você também precisa seguir algumas etapas com a diferença que a parte de aquisição do conhecimento ela é mais forte então você precisa representar o conhecimento de alguma forma e para concluir essa aula um SBC ele pode ser usado para apoio a decisão ou para tomada e decisão então qual que é a diferença dos dois apoio a decisão ele vai ajudar o especialista enquanto a tomada e decisão ele vai tomar a decisão automaticamente sozinho então essa aqui é a diferença entre entre esses dois entre esses dois casos aqui até que tem que eles são usados mais para apoio a decisão porque também ele precisa de muito conhecimento como eu comentei você precisa ter muito conhecimento para colocar dentro do sistema então existe aqui o problema na aquisição do conhecimento como eu falei antes já várias vezes é talvez o gargalo de um sistema desse tipo é como você vai pegar esse conhecimento e transformar ele jogar ele para uma base de conhecimento existem aqui as formas manual ou automática essas formas eu vou estar falando um pouquinho lá na última aula tem aqui uma discussão que não seria possível antecipar todo o conhecimento na resolução do problema ou seja que o mundo é muito dinâmico então é praticamente impossível você ter todo absolutamente todo o conhecimento do mundo e por mais que um problema seja simples você precisa ter muito conhecimento para você construir uma base confiável que eu consegui fazer todas essas inferências um material adicional sobre esse assunto você pode acessar aqui no iaexpert.com.br na categoria histórico da IA tem um artigo aqui sobre o GPS que é o General Problem Solver então a ideia lá no começo foi eles fazerem eles fazerem em 1959 construírem ali um solucionador geral de problemas um algoritmo que ele conseguisse solucionar praticamente todos os problemas aí que você jogasse nele então é legal para você ter uma uma ideia aqui o artigo ele ele é é é curto e tem inclusive eu gravei dois vídeos sobre sobre o GPS se você acessar se você acessar aqui no no meu canal então você vai ter dois você vai ter dois vídeos sobre o GPS que mostra o mecanismo de raciocínio bastante parecido com o que nós já vimos aqui no aqui no no expert sinta nesse nesse mini curso e para finalizar eu vou deixar aqui a referência referência que eu utilizei então tem esse livro sistemas inteligentes fundamentos e aplicações boa parte do material desse material teórico desse desse slide ele foi construído baseado nesse nesse livro nesse livro aqui então fechamos aqui alguns conceitos teóricos depois que nós vimos toda a prática então é bom ver um pouquinho agora da 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 teoria que a gente viu nessa nessa aula e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre aquisição de conhecimento então até lá que a gente vai ver um pouquinho Legenda Adriana Zanotto